Olá meus amigos, estou mais uma vez aqui para trazer um tutorial muito simples, só que muitas pessoas não estão conseguindo fazer. Para igrejas e para quem precisar utilizar esse recurso, eu vou mostrar para vocês hoje, já deve ter visto aqui na Thumb, como colocar a letra do Howlylyics dentro do Vmix ou dentro do OBS. O sistema é o mesmo, o jeito de fazer é o mesmo, só muda algumas coisinhas. Vamos lá, vamos ver como é que faz? Então já deixa o joinha aqui, já deixa o teu like, comenta o que tu quer ver nos próximos vídeos, compartilha esse vídeo para os amigos aí, entender que esse vídeo é importante para eles e se puder, se inscreva no nosso canal, ok? Vamos lá! E aí meus amigos, aqui dentro já do Howlylyics, vocês já sabem como escrever uma letra, né? Eu tenho duas letras aqui que eu vou mostrar para vocês e eu vou configurar com vocês dois modos, tá? Esse primeiro modo que a gente está vendo aqui do lado, aqui está a letra, né? Essa aqui é uma letra da uma igreja, a qual eu faço parte, e ela se apresenta como se estivesse no projetor, no modo público, como as pessoas estão vendo na projeção. E nós iremos configurar um outro modo, que é o modo que a gente vai colocar dentro do OBS ou dentro do Vmix, tá? O que a gente precisa fazer, primeiramente? Vocês vão ter que escrever a letra de vocês, como vocês querem. No meu caso, eu quero que ela fique, assim, no meio, né? Com esse tipo de letra, com essa configuração. Eu não vou ensinar vocês como configurar isso no Howlylyics, que vocês já devem saber fazer, tá? Então, como é que a gente inicia esse projeto aqui? A gente vem, primeiramente, em arquivo, configuração de exibição, tá? Nessa configuração, a gente tem vários tipos. Primeiro é o público, que é o que a gente está mostrando aqui agora, tá? É como está ali, ó. E, em segundo lugar, a gente tem transmissão de imagem, e a gente vai utilizar o HTML2. HTML2, tá? O que nós devemos fazer aqui? A gente deve desconsiderar a visão do palco, tá? A gente não quer isso. A visão do palco é a visão que fica para quem está lendo a letra, né? Não a visão do público, e sim do palco. A gente vai tirar toda a exibição de alertas, anúncios, bíblia e imagem, tá? Vamos ficar só com os textos aqui, letra, tá? E vamos configurar o HTML. Como é que a gente quer que essa letra aconteça lá no Vmix ou no OBS, tá? Eu quero que a letra fique nessa cor. Aí vocês colocam da cor que vocês imaginem, tá? Eu coloquei o plano de fundo branco, mas ele vai ser transparente aqui embaixo, ó. Tá? Então, utilizem transparente. A letra, vocês escolhem a letra que vocês acharem mais interessante para vocês, ok? A altura da linha, o mínimo é 10, não dá para diminuir menos que isso. Depois nós temos o alinhamento horizontal. Eu quero que ela fique sempre no centro e bem embaixo, tá? Ou vocês podem colocar no meio. Mas no meio, vamos supor que vocês tenham uma filmadora aí, fazendo a gravação do culto, a transmissão do culto ao vivo, pela internet, e vocês não vão querer que coloque no meio do rosto da pessoa, né? Ou vocês colocam no topo, lá em cima, ou bem embaixo. Eu escolhi deixar bem embaixo, tá? Aqui o nosso plano de fundo é transparente, que nem eu falei. E nós vamos fazer uma... bloquear a quebra de linha. O que é quebra de linha? Se eu não clicar nesse botãozinho aqui, a nossa letra vai ficar toda em tela cheia lá no OBS, ou no Vmix, tá? Então, se vocês botarem quebra de linha, eles vão ficar diminuídos ali como uma linha dentro do programa. O lado da direita a gente não precisa, que é os alertas. Vamos dar OK. É só isso que eu preciso. Só isso. Vocês entendem que, quando eu configuro o HTML, posso colocar a letra diferente que vai para o público. No público, eu estou utilizando essa configuração aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, com esse fundo, com esse tipo de letra. Vocês podem ver que é a mesma letra, só que ela é branca, com contorno preto e uma sombrinha preta, OK? E aqui, nessa configuração do HTML2, que é o que vai para a internet, eu coloquei esse amarelo. É um amarelozinho queimado, OK? Com fundo transparente e esse tipo de cor, certo? É isso que vai para lá. Feita a configuração aqui, nós vamos fechar. E nós vamos vir aqui em ferramentas, OK? E vamos clicar em Plugins Rolirics, tá? Esse IP que está aparecendo aqui para vocês é o meu, aqui do meu computador. Na casa de vocês, na igreja de vocês, onde vocês estiverem fazendo essa configuração, vai ter o IP lá do dia de vocês que estão fazendo, tá? Conforme lá o modem de vocês. Aqui a porta, ela vem com o número 80. Vocês podem colocar o 85, vá que vocês estejam utilizando essa porta para fazer outra coisa. Então, essa porta aqui, eu coloquei o 85. E nós vamos utilizar esse link aqui, ó. 192, no meu caso, né? No meu link, 192-168-061-85. E o texto 2. Nós vamos copiar esse link aqui. E vou iniciar aqui o servidor, tá? O que que acontece? Ele vai colocar essa letra nesse link. E nós vamos, a partir desse link, capturar esse link lá dentro do OBS ou do VMIX, tá? Vocês não podem, hipótese alguma, fechar a janela ou parar o servidor. Se vocês simplesmente minimizar, ele vem aqui para o cantinho dentro das configurações, tá? E é isso aí. Eu vou colocar o Rolirix aqui do lado, para a gente configurar agora o VMIX ou o OBS, tá? Eu estou com dois monitores, então eu acabei colocando aqui do lado. Vamos lá. Agora que já está copiada a nossa letra, nós vamos vir aqui. Nós temos uma música aqui tocando, ó. É a música da nossa igreja. E eu fiz a letra dessa música conforme eles foram cantando. Então, como é que a gente vai fazer para que essa letra venha para cá? Vocês lembram que eu já tenho aqui ligado o plugin do Rolirix, tá? Eu vou vir em entrada, isso no VMIX. E vou colocar aqui, ó, Web Browse, aqui embaixo. E vou copiar, colar, né? Aquele link que a gente copiou lá. Na proporção 1920 para 1080, tá? Vou dar um OK e ele vai vir para cá, tá? Por enquanto não está acontecendo nada, porque lá no Rolirix eu não dei play ainda na letra, tá? Então o que a gente vai fazer? Deixa eu puxar de novo aqui para a tela o Rolirix, tá? Vamos supor que eu quero essa letra aqui. Então eu vou dar play nela, ó. E ela vai vir para cá, tá OK? Está começando já a letra. Eu vou colocar no primeiro slide, que é essa letra aqui. Meu Deus, amado Deus, tu estás aqui. Essa aqui é a letra. Então é para estar acontecendo essa letra aqui, ó. No telão já de vocês. Se você estiver com o cabo conectado para o telão, tá? Na placa eu divido vocês. Então vamos lá. Agora aqui no Vmix, ele já veio para cá, ó. Porque está configurado aquele link. Automaticamente veio para cá. Só que eu acho que ele está meio grande. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir para configurações aqui. Na posição, ó, aí está em geral. Na posição, eu vou diminuir esse tamanho aqui. E vou puxar um pouquinho para baixo aqui, ó. OK? Vou centralizar aqui. Deixa eu redefinir aqui. OK, bem no meio. Fechou. Então como é que a gente vai configurar? Clicando no botão overlay. Ele já vem para cá, ó. Estão vendo? Então eu vou trocar a música conforme ele vai cantando. aqui no Rolirix, tá? Deixa eu só colocar o Rolirix de lado aqui. Deixa eu ver se eu vou tentar fazer na tela. Porque é só se eu desativar o público. Não, eu vou fazer aqui, ó. Do lado aqui, tá? Vocês vão ver. Vou tentar colocar aqui do lado. É isso aí. Então desse lado vai aparecer a música tocando. E eu vou trocando a letra aqui. Ao mesmo tempo que eu vou trocando a letra no Rolirix, ó. Para cá, ó. Ele vai aparecer aqui nessa... No meu Vmix. E também no modo público. Lá para as pessoas que estiverem no telão. Então, ao mesmo tempo que eu troco aqui, também troca no modo público. Se vocês não estão vendo porque tem um monitor do meu lado, ela está trocando. Mas vamos lá. Eu vou tocar a música. Ó. Se diminuir aqui o valor. Eu vou colocar a letra agora. Tá aí. Não começou ainda. O cara da letra tem que estar esperto. Quantas introduções tem a música. Foi. E aí você vai trocando aqui, ó. Lembre-se de trocar sempre antes, porque tem um pequeno delay. Posso te sentir. Tua presença é real. Vocês notaram? De novo, vou dizer para vocês o seguinte. Ao mesmo tempo que está acontecendo na tela de vocês, também está acontecendo no telão. Aquela mesma ideia do público. com a tela com uma imagem e a letra em branco, fundo preto. Diferente do que está vindo para a live. Então, demonstrei para vocês como funciona. Agora eu vou demonstrar para vocês, lá no OBS, como é que faz para fazer esse mesmo sistema. Que é praticamente a mesma coisa, tá? Deixa eu dar um stop aqui. E nós vamos lá para o OBS, para vocês verem como que faz, tá? Então, pessoal, nós estamos aqui com o meu OBS aberto, tá? Ele já está com o mesmo vídeo que estava lá no Vmix. A gente colocou aqui. E o que nós vamos fazer? Tá? Nós estamos aqui com o Rolirix aberto. E nós simplesmente vamos copiar. Se já estava copiado, se não fez nenhuma outra cópia, ele já está copiado, tá? O nosso link, não é aqui, perdão. É em ferramentas, plugin Rolirix. Porque ele está aqui aberto, ó. Ele já está aberto aqui, tá? Nós vamos copiar o mesmo texto que a gente copiou lá. Minimiza, tá? E nós vamos vir aqui no OBS que a gente vai fazer. A gente vai clicar no maisinho e vai colocar o navegador. A mesma coisa que foi colocado lá. Nós vamos dar o nome para ele de letra, tá? Vamos dar OK. Aqui a gente copia, cola, na verdade, o link que foi colado lá, copiado lá. E coloca a proporção 1920 para 1080. Dá OK. Certo? A letra vai estar aqui. A gente só precisa dar um play aqui. Ó. Para a letra vir para cá. A mesma coisa. A mesma coisa que foi feita lá no Vmix. A gente vai fazer no OBS. Tá? Só que aqui a gente vai diminuir um pouquinho também. Tá? A gente vai vir aqui na letra. Ó. Diminui um pouquinho. E larga aqui também. No meio também. Certo? Jogou para cá na transmissão. Está vindo a letra aqui. Vamos dar o play na mídia. Ó. Ó. Vocês vão ver que não está trocando. Ó. Entenderam? Não tem nenhum mistério. Ele é fácil de fazer. No caso das igrejas que vão ter, talvez, dois computadores. Um fazendo essa transição. Pode estar na mesma rede, tá? Que outro computador está. Vocês podem fazer isso via NDI, no caso. Ou colocar na mesma rede. Vocês vão estar na rede do computador e copiar o link. E largar aqui. Eu posso estar com o notebook do lado. Fazendo isso. Na mesma rede que está o computador de transmissão. Copie o link. Coloque a mesma coisa. A pessoa vai fazer a transmissão lá da letra. E a pessoa que estiver fazendo a transmissão com as câmeras pode receber a letra também. Entenderam? Então, eu acho que não foi tão difícil. E eu espero aí que vocês curtam e entendam bem. Qualquer coisa, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dica. Isso vem porque eu tenho atendido algumas igrejas na configuração de computadores, na configuração de lives. E muitas das pessoas me perguntam como que faz para colocar a letra do Roll Lyrics ou do ProPresenter. colocar direto na gravação, na transmissão, para quem estiver em casa assistindo, possa cantar também. E fica gravado. Tá ok? Fica a dica aí. Peço que se inscreva no canal, dê o seu joinha, ajude aí. Tá ok? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.